BISTI! 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 Como é que é suas grandes Beasties? Daqui fala o Morais, sejam bem vindos a um Domingo Solarento. E eu... Eu pensei para comigo... Oh Morais, tu és um homem? Ahn? Ou és um rato? Ahn? E tipo... Eu respondi... Epá! Sou mais homem que rato! E então... Ah! Então joga Slender outra vez! Então... Agora achas que as pessoas vão ficar bem? Hum... Como a imagem daquelas de mariquinhas fede de salsa! Ah! Então vou jogar... Então pronto pessoal! Vou jogar agora Slender! Vou acabar isto! E... Como são 3 da tarde e está aqui muita luz... Vai ser mais fácil! Portanto... Bora lá! Eu vou começar aqui na floresta, não é? Oi! Só um bocadinho pessoal! Estou a ligar no Skype! Estou? Sim! Optic Beastie! Oh! Meu bom amigo! Ei man! Como é você? Estou bem mano! Mano! Nós precisamos de favor! Sim! Sim! Qualquer favor! Muito bom! Ok! Então Optic está recrutando outro... Eu vou procurar! Pode nos trazer o próximo Optic? Eu vou procurar! Sim! Eu vou procurar e... Não... Não... Não problema! Ok? Mano! Você precisa falar mais! Porque... Eu vou... Eu vou... Eu vou te telefonar quando eu arranjei-lo! Ok? Good luck though! Ok man! Uggs mano! Uggs! Uggs! Pronto! E... E pronto pessoal! Parece que... Abriu uma vaga! E vamos à procura! Quem será o primeiro escolhido? Vamos ver... Boas suas vistas! Sejam bem-vindos a este encontro histórico! Nesta nossa procura... Pelo próximo Optic! Vou começar pelo MOCAS! O Optic Mocation! Não! Optic! Ainda estou na introdução! Sai daqui! Só para que saibas que este momento é fulcral para o teu futuro! E que desta forma... Apá! Foda-se! Já te calavas! Mano! Deixa... Deixa-me fazer a intro! Como eu ia dizendo! Desta forma! Espero que não acuses a pressão! E ser bem-vindo à Arena dos Reis! MoCas! Não sei se estás a perceber o que é que está em jogo! Uma vida melhor na América! Portanto, boa sorte! Eu estou com a minha EL96! Tu estás com a tua PSG! Vamos ver como é que isto corre! És muita fraquinho! Posso já... Posso já ver... Agora começou! Uma coisa especial! E que os Optic! Provavelmente não vão querer nada contigo! És muita previsível! Foda-se! Parece um coelho! Ai te foder! Te foder! É! Deitado! Ai te... Não! Olha! Os Optic! Não se deitam! Não sei se sabes! Então agora estás a fugir! Então mas... Não vou... Foda-se! Parece um... Para quieto! Estou-te a dar tiros em cima! Isto não cola! Estás-me irritado! É assim! Estou-te a dar tiros em cima! Isto não cola! O problema nunca é meu! É do jogo! É de quem for! Estás a perceber? É... Eu compreendo! Este tiro complicado! Anda cá para baixo! Mas... Está quieto! Mocas não! Toma lá! Descansa em paz, meu amigo! Fica-se a fazer o... Estás aí! Já foste! Olha! Mais um hitmarker! Estás aí! Onde? Estás aqui! Outro hitmarker! Fonix! Adeus! Mocas! Foi um prazer! Podes desligar o Torrent! Ou menos! Desligas o Torrent! Não! Eu não sou de me queixar! Aliás! Já na América me diziam... Hey man! You queixei-te very good! Ele brilou! Mocas! Adeus! Foi um prazer! Até me faz falta a companhia! Estás a ver? Faz-me falta a companhia porque... Porque lá eles são todos muito elitistas! Estás a ver? Tipo... Ah! E o português... You know very good! E eu... I'm very good! Very good very! E eles... Ah! E tal! Me não understand! Pois são burros! Mesmo com o meu inglês fluente... São burros! Se eles vissem o jogo há bocado de aquecimento... Ah! Olha para isto, meu! Olha para isto, meu! Olha! É assim! Eu... Eu não acho que... Que esteja muito bem! Porque... Olha! Agora vou-te fazer uma espera à óptica! Se eles vissem o... Oh! Oh! Não morre! Não! Se eles vissem o final do aquecimento... Ah! Ah! F***! Está bem! Eu não te consigo matar, meu! Eu atires em cima! Tipo! Nem sequer Itmarker faz! É lógico! Mas demoras muito a chegar aqui à Arena dos Reis! Eita! Morre, diabo! Não! Meu Deus! Tu terás tickets! Pô! Onyx, meu! Sério, meu! Tipo! Isto é uma oportunidade de mudar a vida e tu estás atrás de EdGlitches! Está bem! EdGlitches! Não! Tu é que sabes! Ah! Gostava de ser rico! Ah! Toma lá! Toma! O que é que tu querias? Ah! Agora estás aí com essa cara! O que é que se passa? LOL! 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 Olha para isto! Olha para isto! No Scope! Não! Não dá nada! Um bocadinho! Oh! 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 3kg! Será que consegues em 3kg? Olá! E agora vou-te comer esse aqui! Ui! Ui! Outro! F***-se! Mas quantos... Oh! Epic! Epic Kill Come! Epic Kill Come! Oh! Mesmo no fígado! Mocadinho, pá! Tão perto e tão longe da realeza! Mas não! O Rei! O Rei é o Beastie! Espero que tenham gostado! Infelizmente, Mocas, fica... Talvez para o ano abram mais trás, amigo! Está bem? O teu link fica aí na descrição! Não chores, Mocas! Oh, Mocas! Não chores, mano! Deixa lá, meu! Tu podes continuar a ser caixa no Pinho 12, meu! Também... Não há vergonha nenhuma, mano! Ser caixa, tipo... Estás a ver quando... Quando, por exemplo... Ah, olha, desculpa! Isto não tem etiqueta! E depois tens de te levantar! E tens de ir lá ver o código de barras! Porque o filho da puta trouxe um... Um produto sem etiqueta! Epá! Isso é o... O dia mais fraco! Estás a ver? Não chores, Mocadinho! Está bem, mano? Deixa lá! Não se esqueçam de dar like e favorito no vídeo! Tem calma, Mocas! Não fico assim, mano! Se gostaram, pessoal! Partilhem! Eu agora vou... Vou fazer umas massagens ao Mocas! Pelo sentir-se um bocadinho melhor! Opa! E vemos então! Quem será o próximo a tentar entrar! Obrigado, Mocas! Pela tua participação! Da próxima vez... Jogue combat training! Porque é mais difícil! Badum! Pfff! Eu não fui para o software! Ah... Está tudo muito escuro! Eu estou com... Com fones! Não é? E estou a jogar Slender! Muitos de vocês pediram! Oh, Moraes! Sua ganda biste! Tu és tão maca aquilo! Ai! Não! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! E agora? Está melhor! Aí no chão cheio de sanguezinho! Está melhor agora! Está! Está bom agora! Está! Está!